A Semana Nacional da Conciliação também teve início em Arapiraca, onde estão previstas 125 audiências presenciais e virtuais no Sejusque Regional, como explica Valquíria Malta, chefe de secretaria do Sejusque do município. 86 é do fluxo pré-processual de cobrança de IPTU do município de Arapiraca, as outras 39 são do fluxo processual, sendo que 30 são recursos em tramitação na turma recursal da segunda região e 9 são ações de famílias que vieram da primeira vara da comarca de Arapiraca. Essa pauta de audiências integra a 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e acontece em todo o país até a próxima sexta-feira. Em Alagoas, essa força-tarefa é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. Em Arapiraca, as atividades estão sendo coordenadas pela juíza Clarissa Mascarenhas. A importância da conciliação é porque as pessoas acabam participando da decisão que vai influenciar em sua vida. Então, quando você concilia, elas têm essa participação também durante o resultado do processo, não é um resultado que é imposto como uma sentença. Elas também participam de todo esse processo. Em poucos minutos e de forma virtual, o funcionário público Gustavo Henrique resolveu uma inadimplência de IPTU que já durava três anos. Para ele, um bom acordo. Eu achei positivo da pessoa resolver a pendência e ficar livre desse débito, né? Eu mesmo em viagem tive que participar dessa audiência, não tive que faltar ou desmarcar. E o pessoal explicou bem aí, né? Inclusive antes da audiência, via WhatsApp e na audiência foram bem claros quanto os quesitos é para definir a dívida, né? A advogada que representa a Prefeitura de Arapiraca, Tânia Lopes, destaca a importância da parceria com o Poder Judiciário e os benefícios da conciliação para ambas as partes. Os contribuintes inadimplentes, eles são convidados a nos procurar para que a gente tenha a oportunidade de apresentar os débitos existentes que muitas vezes eles esquecem, desconhecem e têm dificuldades e a gente apresenta propostas que muitas das vezes, na maioria das vezes, é sim possível fazer acordo. Todos nós temos hoje a consciência que conciliar, sem dúvida, é a melhor solução. Legenda Adriana Zanotto